Fala galera, beleza mano? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue aqui do ladinho no Instagram, sammy__fatal, beleza? Se você quiser comprar recarga mais barato, mano, ou cupons mais barato, chama a gente no WhatsApp, atendimento 24 horas, só chamar que a gente resolve, tá? E precisou de missão rápida e baratinho? Tem que chamar o Xing, mano, Xing Missões, banner novo, quem fez esse banner foi o Riven, mano, nem sabia que foi o Riven, mano. Tamo junto demais, molecote, hoje é um dia que nós temos que dar sorte, cara, eu não sei, tá? Eu não sei, é... Avanço a gente não vai tentar, eu tô muito confuso, a gente vai vendo o que a gente dá pra fazer, tá? Eu vou, vamos fazer a evoluçãozinha da hora pra caramba, mas vamos vendo, vamos vendo o que a gente pode fazer. Galerinha, meus amigos, meus friends, my friends, vamos fazer a evoluçãozinha agora, vamos fazer a evolução, vamos tentar rara, vamos... Mano, se eu ficar maluco, se os caras ficarem doando pra corote, meu amigo, eu vou tentar fazer, fazer, fazer avanço com menos de 100 pedras e foda-se. Mas eu ainda estou, eu ainda estou são, então por enquanto não tem avanço. Aí depende de como que vai andar o carruagem, como que vai ser o andar da carruagem na nossa live. Bora ver, pai. Tá, eu vou tentar colocar aqui a recarga, porque, meu amigo, eu e mais o mundo inteiro estamos com problema para colocar a recarga no PicPay, tá? Eles não estão aprovando as recargas, mano, mas vamos ver. A outra vez eu tive que colocar uma de 33 e uma de 22, porque uma de 55 eles não passavam. Maluquice, né, mano? Bora lá, PicPay. Hoje você tá de boa com nós? Vocês estão de boas com nós? PicPay? The PicPay? A avanço da minha alma foi 40 e... Meu Deus do céu. Mano, aí é maluquice, velho. Aí é maluquice. Bora lá? Bora, PicPay. Eu escolho o Deus. Ó, barulhinho, barulhinho, barulhinho. Vai, vai. Porra! Sucesso, porra, moleque! Eu tenho que comemorar quando eu gasto meu dinheiro, porque agora passou. Se eu tentar daqui a pouco, não vai passar. Se eu tentar amanhã, o PicPay vai falar não. O que é isso? Por que você gasta o dinheiro do TankBrasil? Eu não quero. Porra! Que situação de merda, hein, velho? Ai, ai. Mas deu sucesso, né, moleque? Bora lá. Bora lá, papai. Temos coisa pra pegar, hein? Temos coisa pra pegar. Você viu? Vi, mano. Ó, inacreditável. Tá, peraí. Essa aqui, vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Fugura. Só que essa aqui eu já tenho tudo, né? Fugura de recarga. Essa aqui. Temos tudo, porra. Temos tudo vindo em coisa melhor, né? Temos tudo, porra. Eu pego o quê? Tem de Yu. Bonito esse tema. 1.500. Mano, vamos dar umas evoluções. Ah, da hora, meu moleque. Cartinha. Zamias. Peretor. Dano 7. É dano que se recebe lá. Ele. Deixa o likezão aí, tá? Não se esqueça. Essas cartinhas novas que tem alguém já usando, galera? Terno de recarga. Também não preciso de nada. Vou usar o mais bonito. Mas já tem um todo, né? Beleza. Aí aqui pegamos mais a premiação de furco. Aí aqui, me lembra de pegar todas as premiações, tá? Porque tem roupinha pra eu colocar. Vou colocar logo pra acabar não esquecendo. Tem o quê, John? Seu bosta. O quê? Eu não entendi. Se eu perguntei alguma coisa, eu já esqueci, mano. Eu sou assim. Se tu me responder alguma coisa que eu perguntei, meu amigo, já não estou mais aqui. 198, volta 30k. As cartinhas. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Já vale a pena usar elas? Caralho. Vamos tentar. Vamos, vamos pra elas pra tentar usar. Vamos, vamos, vamos. Tentar o pra elas, pô. Aqui não. A baratinha já foi. A recarga de agosto já foi. Agosto já é lá. A gente pega esse aqui, ó. Beleza. Aqui. Título for 50. Ai, 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 ai. Nosso título tá melhor que esse aqui, não? Antes de coletar a premiação, deixa eu ver o título. Ah, eu fui 50 também. Tá de boa. Vamos colocar aqui e vamos já renovar essa. Puta, tem totem pão. Ah, moleque. Isso é verdade. Falta contra pro Cetro? Uma recarga de 30k, né? 33k. Eu vou colocar na terça-feira. Vem VIPzinha, eu coloco na terça-feira. Ué. Ó, bora ver o UFC aqui, ó. 809, mas não é esse UFC, não, né? Força de combate, 896. Que isso, rapaz? Tá com o Pet morrendo. Tá, tá. Já vamos colocar o melhor equipe do mundo? Porque hoje, meu amigo. Hoje. Hoje é pra gente ficar malucos. Beleza. Oito, sete, três. O Pet não tá com fome, hein? Já vamos ver aqui. Gold, gold, gold. Sem avanço, sem avanço, sem avanço. Furugas. Potências. Mano, eu vou te falar. Tá assim mesmo, tá? Tá assim mesmo, mano. Tá foda, viado. Tá foda. Ó. Passamos de 900k já. Passamos de 900k já. Cartinha pra caramba. Mano, a gente ainda tem que coletar as coisas ali. Deixa eu deletar aqui, arrumar espaço. Vou dar um pause no vídeo só pra gente não perder tempo aqui. Eu deletei a segunda arma mais forte do jogo. Eu deletei a segunda arma mais forte do jogo. Puta que... Voltamos aqui um pouco mais calmo. Salve, vem. Viado, eu não assisti não. Eu queria assistir a... Batalha de Rio, mas eu não sei. Eu nem sei por onde que assiste esse negócio, mano. Mas eu vejo no TikTok os videozinhos. Nossa Senhora. E eu nem vou falar do magrão. Tem que falar aqui, tem campeão. Ai, moleque, tá maluco. Bora lá. A gente tem que botar... Já vamos trocar a roupa aqui? Vocês queriam, vocês queriam que eu trai... Vou já tirar essa luz aqui. Melhorou, né? Pra vocês. Se você me pagava mesmo ficar deletando a roupa... Não entendi, Jones. Tá, a roupinha é essa aqui. E a gente tá usando essa aqui. Que rápido, olha só. Transfira a tributo de roupa. Plim, plim. Good. É só isso mesmo? É, que good. É, que good. Pronto, pai. Ai. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui é bom, viu? Ou isso aqui. Vamos logo ver isso aqui. Dei nem 60 pedras aí. Tá maluco. Olha o tanto de coisa de roda. Brigo falhado, né, Caminha? Dando 7 pra gente colocar aqui. Faz nosso mais 6 aí. E já vamos usar esse anel. Porque esse anel aqui, ele é melhor do que a gente tá usando. E a gente tá usando... Corates Fatal. Eu já falei seus corno. Pô, manda pelo LivePix que eu perco... Eu tô tomando corate por 2,50, pô. Porque 2,50, quem tá ganhando é o YouTube. Sem nem tomar corate. Caralho. Meu Deus, cara. Que ruim esse corate. Aqui, ó. Ainda pode mandar mensagenzinha, velho. Tem o QR Code, tem... Só entra no link ali, ó. Ah, vou fazer melhor pra você. Vou fazer melhor. Só copia e cola. Copia e cola ali. Só copia e cola. YouTube tá uma corate, sim. Cadê? É esse aqui, ó. O Prado tem estadual... 908,376. Aqui a gente upa essa zama que faltava muito pouco, mano. Quase 3K. Vai classificar a Cônia? Porra, é Cônia, rapaz. Tá no máximo já. Vamos botar aqui pra ir pro... Rapaz, não consegui clicar. Quase no máximo já ali também. Aqui a gente não upa em do patch. Mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Eu vou fazer uma partidinha pra ver se eu classifico ali depois. Se der tempo. Vamos colocar já o dano 7 aqui. A gente tá full super 6? Tamo full super 6, galera? Super 6, né? Não é 6. Tamo nada. Vamos colocar o 7 por cima que já vai ficar estrondoso, mano. Tá doido. 918! Que isso! Vamos pôr o totem agora também aqui. Quase um cacau vamos pegar, tá? Esse aqui é o máximo, né? 25? Olha isso. Pô, só faltava pra gente um avançozinho, né, mano? Aqui deu o máximo já. Um avançozinho aqui ia ser... Ah, tem as cartinhas. Nossa, aqui vai ser estouro, velho. 10k de FC aumentou essa pérola. E até hoje, até hoje, acreditem se quiser. Até hoje... Olha isso aqui, mano. Pra vocês verem o quanto que eu sou perseguido. Até hoje a gente não tem esse negócio aqui, mano. Que sobe 2 de dano, 2 de amadura, 500 de life e 100 de atributo. 80 de atributo. Não transformamos, viados. Não transformamos. Foda, velho. O Kaique tava on. Não, não era o Kaique, não, pô. Era aquele... Me mostraram, não foi a conta do Kaique. Pô, esse aqui 10k de carta, mano. Ui. Ó, anou opa, né? Pô, eu acho eu não tô arrasando, achei de carta. Aqui, opa, pô. Toma aí, ó. 931k. Agora vamos ver essas cartinhas aqui, né, mano? Isso aqui tá no... Tá, isso aqui eu não vou dar uma pausa pro vídeo, porque senão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor of God. Vamos, vamos upar espírito de luta aqui? A gente tem que pôr 950 de espírito. Dá pra dar uns looksinho legal aqui, peraí. Tentei transformar, mano. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Tá maluco, velho. Já tem quase dois meses, mano, que eu tô tentando pegar uma figura, mano. E não transforma. Que maluquice, tá? Que maluquice, velho. É um desânimo louco, louco, louco. 933801. Essa é a pior colocação do que você joga? Não entendi o jogo. O Deogal. Tá. Ah, tá. Vamos pra essa cartinha nova aqui. Peraí, peraí. Esqueci. Ó, upamos essa aqui pro 40. E vamos pra essa aqui. Essa aqui vai chegar 40 também, não? Vai chegar 40 também, dá pra atualizar. Atributo meio do Elko não dá diferença de 100 de atributo, pô. A questão não é atributo, não, John. Essa atualização aqui, ela tá muito boa, não, mano. Tá muito boa, né? Esse aqui tá melhor. Tá, depois a gente vê se vale a pena usar essa arma já aqui. Essa carta. Porra, perdi a atualização. Ah, como eu tenho azar. Pô, a atualização tinha vindo boa, viu, mano? Que merda, velho. Tá, esse aqui é boa. Vamos ver se vale a pena. Eu vou colocar... Qual que é a melhor dessas duas? Olha só! Se eu colocar esse aqui aqui, sobe não? Não sobe não, né? Não sobe não. Porra, mano. Se eu colocar... Pera aí. Tá, aqui já subiu, né? Ok. Aqui sobe quanto? Quatro... Nossa senhora. Que diferença. Agora eu vou colocar essa aqui pra ver se... Não vai cair, claramente, né? Dessa pra essa dá 98. Beleza. Então já colocamos uma cartinha nova aqui. Beleza. Mais um ponto. Vamos... Vamos tentar... Vamos tentar... Avança, ó. É doido pra tentar avança. Vamos tentar... Rara, mano. Tentar rara. Bora fazer um rarinho, então. Galerinha, chegou a hora de tentar rara, meus amigos. E fudasse. E fudasse. Bora. Antes disso, vamos ver como é que tá roda a fama. Porque depois eu vou ficar puto, que eu sei que tá ligado. Eu vou ficar puto e vou... Mano, quer saber? Vamos lá. Fudasse. Então vamos ver. Mano, assim... Olha só, mano. A gente tá no rank bom aqui, tá? Pra quem não tem... Ó, vamos lá. Rank 20. O cara tem avanço aqui. Manoel, TV. Avanço aqui. Torra do Litrão. Avanço, avanço. Curupira. Avanço, avanço, avanço. VTRX. Avanço. Esse cara aqui, ó. Ele realmente está absurdamente forte. Porque de resto, velho... Todo mundo tem avanço. E ele também tem avanço, cara. Mas não faz essa diferença de tudo, né? Mas, pô... Todo mundo que tá na minha frente tem avanço, velho. Pega a terno e for... Eu vou falar com os moleques. Vou ver se pega aqui, então. Peraí, deixa eu ver. Eu pego o coiotinho. Ok. Depois o masculino. Ou o curupiri. Ah, tá facinho, pô. Passar do curupira. Com avança no cu. Até no... Tá? Tá facinho passar. Tá facinho, pô. Aí o curupira... É só o cara andar pra trás. O pé do cara é torto. Tu tá achando que é fácil passar dele, porra? Tá maluco? Enquanto eu tô indo, ele tá voltando. Porque ele é o curupira. Ah, moleque. Vocês pegaram essa, né? Vocês pegaram essa, né? Sou um gênio, tá? Todo respeito a mim mesmo, eu sou um gênio. Tá, vamos lá. Eu vou começar pelo que eu já tenho. Vai falhar tudo. Ok. Aí... Aí... Vascaenão Misterioso mandou 5 reais. Hugo Boquinha de Veludos, melhor bola gato de São Paulo. Salve, Sam e Bebá, papai. Pô, e pelo que esse corote... É assim, ó. O engraçado do corote é que ele tu não... Eita. Tu não sente ele, tá ligado? Tu não sente ele indo. Mas ele vai. E você não sabe os efeitos. Mas você começa a ficar, tá ligado? Ele é muito ruim. Muito ruim. O Hugo Boquinha de Veludo, papai. Ele é muito ruim, mano. Esse corote aqui. Eu já tenho isso aqui, né? Ah, eu vou com você, meu X1, cara. Eu vou. Agora você tem que entender uma coisa, cara. Eu tô corotado, meu amigo. E eu corotado? Ha, ha. Eu corotado? Ah, esqueça tudo, cara. Achei que eu vou quase acesso, tá? Ah, peraí, 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 peraí. Vou tentar logo essa porra aqui. Eu já tenho isso aqui. Ah, vou tentar com o outro clique, ó. É isso. Essa bênção. A gente tem coisa melhor, né? Sou o rei da falha. Se tivesse uma competição, se tivesse um evento olímpico de quem falha mais, eu era medalha de ouro, meu amigo. Tá maluco, ué? Isso aqui vai assim, ó. Pra ter emoção. Porra, dá gostoso, ué? Eu vou tentar essas arminhas primeiro. Essa aqui, mano... Essa aqui vai pro último. Não tem como. Essa aqui vai ter que ir pro último. Vou tentar um... Acidente, não. Esse acidente aqui é loucura também, tá, papai? Pô, velho, eu não vejo a porra de um sucesso na minha frente, velho. Do su... Para de aparecer, falhou. Porra! Que isso? Agoniante, velho. Porra, mano. Eu nem preciso. Me pego que preciso porque tem missão, né, cara? Tem missão, tem furuga. Eu preciso sim, mano. Hoje eu sou fusão. Artigo 5, 7. Eu vou tentar aqui. Vai falhar. Moleque! Vai não. Põe velho, calma aí. Hoje eu sou fusão. Artigo 5, 7. O sucesso vem. Mas não é pra mim. Porra. Nem eu tenho... Tenho acreditar mais. Caralho, o que eu tô falando, velho. Tá bom. Bora. Sucesso. Vai dar bom? Quando que vai dar bom? Quando? Será que esse é o vídeo 30, Riven? Os últimos serão os primeiros. Os primeiros a morrer. Primeiro a ser desclassificado. Primeiro a ir embora. A falha eu já tenho. Eu vou em busca de falhar mais. Olha isso, velho. É loucura, mano. Cara, porque esse é disparado o pior servidor que eu joguei. Porque, tipo assim, não vai nada, mano. Nada, nada, nada. Eu não consigo avanço. Eu não consigo rara. Eu não consigo transformar. Eu não consigo figura. Eu não consigo nada, cara. Nada, velho. Porra. Que isso, mano? Nada, mano. Vai me dar um pingo de felicidade, mano. Nada. O prado tem estadual? Não. Para que medo? Eu quero fazer escudo do barão. Diego, eu não quero o barão. Eu quero que o barão se ferre. Eu não quero o barão. Eu não quero. Eu não quero. Merda. Ah, mano. É isso, velho. É isso. Tenho o que fazer, mano. Tenho o que fazer, mano. Merda, que eu tô puto de novo. Por que eu tento esse negócio, mano? Falou. Valeu, valeu, valeu.